Não consigo viver sem ti Beijo, amores, eu já tentei E não encontrei Beijo, não é com você Dos meus sonhos Você é real Eu tenho medo De acordar De eu acordar e me ver Sem você, sem você, sem você Sem você, sem você Sabe por quê? És o meu bem e meu mal O meu sonho real